Pra completar a noite eu tenho que ficar leve Novinha não te esquece, é fácil demais Pelas provas, pede bis, esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Novinha não te esquece, é fácil demais Mas que é o controle da situação sempre Poxa, desce, 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 desce Então vai novinha, então vai novinha Uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada Leve por cima, te mata, te mata, te mata Leve por cima, te mata, te mata, te mata 80 e quenta e quenta e quenta e quica pro jantu E a bola pro bode, eles podem... Paralhem olha, barulho do Vascon Deve ser o Nick TDA, na divulgação, né? Pra completar a noite, eu tenho um que fica leve Mas a vinha não te esquece, é fácil demais Elas provam até de bicicleta pra fazer ela curta Então vai nozinha, então vai nozinha A vinha não te esquece, é fácil demais Mas que é o controle da situação, sim Você desce, 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 desce Você desce, 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 desce Então vai nozinha, então vai nozinha Uma chanta, uma chanta, uma chanta, uma chanta Da vez por cima, tima, 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 tima Tchau, 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 tchau.